Oi meus amores, tudo bem? Vem, vamos gravar comigo. Oi meus amores, tudo bem? Estamos aqui começando mais um vídeo. Bem-vindos de volta ao nosso canal, né Bê? Uhum. Vamos mostrar as roupinhas que a gente ganhou. Vamos mostrar as roupinhas que a gente ganhou. Tá aqui um pacote cheio de roupinhas da minha amiga, do nenenzinho dela. Já tem três meses, então perdeu um monte de roupinhas, ela me deu. E eu vou mostrar pra vocês as roupinhas. Coisinha mais linda. Coisinha mais linda, né Bê? O que é isso que eu tô mostrando? Um toquinho. Olha, que coisinha mais linda. Um toquinho que veio pra dar as meirinhas. Bora ver os primeiros conjuntinhos pra ela ver. Aí veio esse conjuntinho aqui, ó. Esse toquinho. As meirinhas de atuca. Esse toquinho. Esse aqui, mais um meirinha. Oi, tem um manchinho. Oi, tem um manchinho. Calça, ó. Ela me deu uma. Olha essa. Duas. Primeiras calças. Pera aí, meu amor. Primeiras calças. Três. Que bonitinho? Esse mais calça. Tem. Tem. Quatro. Quatro. Cinco calças, ó. Tudo nova. Olha o macacãozinho. Que lindo. Cadê o outro macacãozinho? Tem que mostrar os iguais pra mim. Olha esse amarelinho. E esse azuzinho. Agora mostra os bólios. Mostra. Olha os bólios. Que fofo. Mais bólios. Primeiro esses sem mangas. Olha esse. Que carrinho. Que carrinho. Esse azulzinho, ó. Esse azulzinho. Bora, ela me deu um muito bólios, ó. É o que mais usa também. É o que mais usa também. Me deu bem. Cadê esses? Esse aqui não é na nossa mão, né? Não. Não? Esse. 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 Esse, né, pilha? Esse aqui. E esse aqui, de avião. E esse azulzinho. De avião. De avião. E as luvinhas, né, mãe? Ó, tá. E as luvinhas. Gente, essas roupas estão novíssimas, né? Porque usa poucas vezes. Roupa de criança não compensa você comprar. Quem não tem, quem der, né, graças a Deus. Quem não tem, quem der, né? Graças a Deus, eu tenho, né? Aí tem que comprar. Eu comprei algumas coisas também. Eu não sabia, mas eu ganhei muitas. Né, mãe? Porque não compensa comprar muita coisa, porque perde rápido, né, filho? Meu Deus. Se eu soubesse, não tinha dado tantas roupas desse neném aqui que tinha. Né? E é isso. Agora eu vou mostrar o berço pra vocês. Vou mostrar um pouco do berço pra vocês. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal. Dê aquele? Joinha. Tchau. Joia. Fala, deu já? Joinha. Então, aqui é o berço. Olha. Deixei as fraldas aqui por enquanto. E as roupinhas que eu mostrei pra vocês. Olha. Deixa eu encostar pra trás. Ele é americano, né? Sei lá o que fala. Acho que é americano. Aí ele pode ir abaixando, pode tirar a gradinha aqui, ele vira tipo um sofazinho e depois vira cama também. Aí eu gostei por isso, que dá pra utilizar até depois de grandinho, né? Até depois de grandinho, né? Olha. E eu gostei muito dele. Agora é só colocar os enfeitezinhos aí agora, né? Colocar tudo bonitinho, arrumar bonitinho. Por enquanto tá aí as fraldas que eu vou ganhando na rifa. Agora eu vou colocando aqui. Pra mim depois arrumar a comodazinha, que vai ser ali, depois eu mostro. Ali é de Eric, né? E depois eu mostro direitinho com detalhes pra vocês. Ele também tem rodinhas, ó. Então facilita quando quiser trocar de lugar.